Continuando aí galera, só um intervalozinho aí, força do Alley tava, tava apagando o destino. Hum, 24 horas do Alley, o que é? Tá entendendo essa parte aqui, velho. Eu vou precisar aqui de uma granada, velho. É, temos uma granada, se o... Deus o Dori por nós ajudar, ela vai dar certo. É, mano, deu ruim. Deu ruim pra gente. Tá vendo um jato. Vem, Carapaz. Ah, pra você que era mais forte, lembra de nada não. Vem, Carapaz. Deixa eu sacar mais rápido. Vem os dois pra tomar bastante fragmento. Vem. Ah, o cara tá tomando de doce, mano. Não tô, ele tá, ele tá levantando, mano. Calma, mestre. O papai tá chegando. Isso é uma chave? Não. Vai dar uma heavy aqui. Estranho. Mas que eu não lembro como é que pega a chave aqui. Traste granada, serve pra bosta nenhuma. Ah, meu irmão Acho que não pode ter nem um sujeiro no pátio Eu acho que é isso Eu acho que é isso Não, nem isso não Pô, na moral, o bagulho tava induzando Não lembro o que é pra fazer Então eu tô jogando mais ou menos no chutômetro Vamos sempre Maicon, você não zerou isso aí do teu tchanel? Terei, mas eu não levo tudo Opa, esse aqui Peguei o produto aqui, né Opa Nada É uma coisa pra caminhar É uma coisa aqui, né? Hum, delícia Que graça Cara, eu nunca pensei aqui Sinceridade Que garota tá aqui Ah, é aqui mesmo É aqui mesmo O bicho vai pegar, hein, mano Opa Opa Vem, filhão Vem com a troça do cheiro Vem Vem Quebra o porta Isso Ae, brabão Vem Vem cá E foi a matar Deixa eu ajudar Tá Tá F*** F*** Mentira, mano! 4... 5 tiros de 12, mano. Ah, rapaz, a gente pula um bicho desse. Acabou o tiro de 12, mano. Boa, vem. Boa lá. Boa lá. Boa lá. Boa lá. Boa lá. Boa lá. uma missão que a gente leva não custa nada então 5.1 agora então será será que vão conseguir fechar a versão do imã será e acho que não é a marca vai conseguir fechar a versão do irmão do vídeo fechou no play 2 fechou no ps3 fechou 360 agora tá fechando no i a não vai não aí vai ter no telão mas não fechou do pc a o que matar o cara desse falar isso então não tem um destino tá muito fácil opa a sério mano esse aí é o caperuto é o mais malvado é o caramalhão o cara tá aqui né mano nem matou o cara tá aqui eu pensei que o cara tava vendo lá mas é sacanagem o cara já tá aqui jura O que é isso, meu brother? Mano Mano do céu, vocês viram? Não, vocês não viram, não. É impressão minha, vocês não viram. Pior que ele tá com a chave, mano. Se não pegar a chave, não adianta nada. Pior que ele tá com a chave, mano. Mano, eu tô ouvindo o barulho dele. É sacanagem minha. Puta puta! Pior que ele tá com a chave. Pior que ele tá com a chave. Olha lá, seu otário Mano, o cara deu trabalho O maluco deu trabalho O maluco é bichão, bichão mesmo O trabalho pra caramba Tem coragem, galera Começar a campanha na versão do Wii Usando sensor pra mirar Tem coragem Vai ter um monte de gente pra poder atrapalhar o Wii Não sabia Mano, filha da polícia, cara Você não atirou em mim não Duvido se atirou em mim, eu atirou mesmo Você teve essa usadinha minha? Teve, né? Verdade Uma três? Mais não Mano, me socorrer Me socorrer Me socorrer de algum inimigo aqui nesse jogo Qual seria a graça? Vamos terminar tudo Morto Ah, eu correria Preciso salvar a garota Tudo certo, cara Tudo certo, cara Só quando se pergunte quando você tá indo certo E agora eu tô me perguntando Tudo certo Então eu acho que sim Tô achando fácil Ninguém atrapalhando Ninguém mais do que aquilo que atrapalhou Tô achando fácil É pra onde, mano? Aqui? Não, aqui não Pô, me perdi Ah, mano Mentira Que eu peguei o caminho todo errado, velho Jesus, cara Nossa senhora Ave Maria cheia de graça, mano Nossa senhora Põe as obras até de religião Pô, caraca, meu Voltei coisa pra caramba, mano Põe as obras Aqui é onde, velho Tá dizendo que é aqui Aqui é onde, meu irmão? Ah, aqui Aleluia Aleluia, irmão Meu foda Vamos, temos que sair daqui Mais um capítulo 5.1 Finalizado, né, galera E o Anjo de Glória, né Ó É velhinho Não, tá? Tá, tio Zanx Cartinha de amor da Eida Aê, agora Tem nem uma muniçãozinha aqui, né Sai da frente, mulher Atrapaga Atrapalha o teu chefe, não Ó Tem que ir pra onde agora? Agora pode errar o caminho, não Voltou com ela Daqui Eu vou pegar Descida Pra cá Bora, filho Bora Puta que pariu Porra Droga Porra É que essa mulher é foda, velho Ah, mano Eu vou carregar as armas, filho Com ela fica difícil, meu querido Será que eu consigo passar de 12 Abrindo na 12? Só blau Blau E Pé na porta Blau Será que eu consigo? Na 12 Mano Tem uma 12 Muita disposição Vamos voar Ah, para de showzinho de filme Tem Mas é diferente Vamos abrir o caminho Outro Não Não Voar Se Depois Depois Faz Pr 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 Ah, de cantinho, ó, tô botando arma assim, ó, ó, blau, 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 blau. É, mano, tem hora que não dá pra correr, não, tem hora que eu tenho que encarar mesmo. O desafio é grande, mas... Pela porta, mano. Vem! Nossa, eu vi ali. Que porra! Me jura? Só tem sete tiros, mano. Fazer um milagre. Vou fazer igual aquele da fazendinha, ó. Tô com as vaquinhas, tô fazendo um milagre. Ah, mano, que que é isso? Tu tá de sacan... Tu tá de sacanagem! Tu tá de brinquedo, tchumi! Agora acabou a munição. Nossa, será que eu vou ter que tomar o ovo dourado? Não, né, mano? Tem mais sangue aqui. Esqueci de botar a arma, mano. Tem. Pode vir aqui pra baixo. Assim. Você tem que se esforçar demais, você, mano. Cara, quando tu tá jogando com ela, fica tudo mais complicado, mano. Ela é um peso, moço. Se tu passar a faca, pega nela, morre. Se der um tiro de doze, ela tiver no rascunho, já é ela. Bora, filho. É aqui mesmo. Parece que isso é isso. Ah, isso é fervendo. Está fervendo. Não é de jeito, Leon. Não é de jeito. Não é de jeito. Você está fora da sua mente? Olha pro teu lado aí. Vai ver um bichinho aí. Olha pro lado. Você... O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Mano, essa parte aqui é cabulosa pra caramba, velho. Olha isso, velho. Tem uma geladeira aí. Isso que que porra é essa? Lata de lixo. Mano, essa parte aqui é cabulosa, velho. Essa parte aqui eu vou ter que usar essa arma aqui, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O amor de Deus, filha. Vem logo, filhona. Vem, tia. Eu não vou ter que usar essa arma aqui. Vamos lá. Aqui eu vou ter que usar essa arma. Você não é tão impressionante assim não? Você não é tão impressionante assim. Você não é tão impressionante. 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 Então deixa eu ver. Tem que deixar ela aqui. Olha. Ela está aí. Pronto. Eu não vou chamar ela. Vai ficar aí. Olha. Não tem nenhum bicho que vai ter acesso a ela, mano. Os caras já estão aqui, mano. O que é isso, velho? Ela está lá em cima. Ela está lá em cima. Não sei se ela descer, é satanagem. Chora, filhote! Ela vai acertar isso não. Ela vai acertar isso não, viagem. Isso, gostosinho, né? Um banho quente, né? Você vai tomar banho quente na lava aí, seu cuzão. Fala na lava aí. Mano! Ah, entendi. O problema não é o cara vir de lá, mano. Agora eu que entendi, mano. Agora eu que entendi, mano. Tempo aqui? Tempo aqui? Seu cuzão! Já que acabou a munição, filho. Está bravo. Fica aí, Ash. Olha o teu jeito aí. Está acabando a munição, mano. Está acabando a esperança também. Porra, o cara acertou na garota. Pior que eu vou ter que dar um sangue para ela. Vou tomar um tome aí. Eita, o que? Eita, que cachorro! Eita! Sai daí, mulher do capeta! Sai daí, galinha! Está foda, cara. Jogando com essa mulher fica muito difícil o jogo, mano. Olha esse desgraçado aí. Olha esse quente aí, ó. Acabei de dar remédio para a mulher agora, filho. Cagar no mato. Ferrou de vez. Porra! Ah, mano. É sério mesmo essa parada? Jura? Estou testando a minha habilidade, mano. Já estou testando a minha habilidade, filho. O que é isso? Ração? O que é isso aqui? Ração de cachorro? Estranho. É, essa arma tinha acabado a bala? Ah, essa sala aqui é para driblar ele, né? Entendi, mas não deu por não. Mato. Tô, tô no céu. Tô no céu. Tô, tô no céu. Tô vendo isso, cara? Tchau. Vem! Já está dando agora menos. Estava dando 15. Agora está dando 5. Porque eu estou matando fácil. Eu evoluo como um jogador. O sufoco foi só o inicial. Agora eu estou foda. Se eu tiver uma verde. Opa! Nem queria combinar a verde com a laranja. Vermelha. Vou aumentar o meu head time. Sim, bora. Bora. Agora está na mão do pai. Vai lá, Ash. Vai. Vai logo. Bora. Para onde? Para lá ou para cá? Opa! Mercador aí, ó. Mercador não. Como é que ele chama esse cara, hein? Vermelha. Falta só uma verdinha. Que delícia, mano. Adoro. O que você tem para mim, hein? Bem-vindo, stranger. Bem-vindo. Vou escolher as boas coisas na venda, stranger. O que você está vendendo? É isso tudo? Dá para tornar alguma coisa? Dá para tornar Stryker. Estou com 114.500, mano. Capacidade vai para quanto? Ah, mano. Por enquanto, só... Exclusivo aí. Caraca, mas é 100.000, mano. Vou mexer com isso agora, mano. 100.000 para dar a última upgrade nela. Mil anos de glória. Galera, fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Fui! 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 Fui!